Muito prazer, sou o Eric, Supervisor de Vendas aqui do Grupo TK Seminóveis do Anel Rodoviário e quero apresentar para vocês, clientes da TV do carro, uma condição mais do que especial. Esse aqui é um Corolla XEI 2023. Esse veículo hoje está saindo por apenas R$ 127,990. É um veículo na categoria Sedan Premium, um dos melhores e mais vendidos do nosso mercado brasileiro. Quer conferir essas condições? Nos procure aqui, no quilômetro 4,5 do Anel Rodoviário, no 14199. Mas lembrando que são condições exclusivas para os clientes da TV do carro.